Sejam bem-vindos ao Melhores da Base, além do canal no YouTube, vocês nos encontram no Instagram, na fanpage do Facebook e no site, todos eles por Melhores da Base. E novidades aí com respeito à temporada 2021. A Federação Paulista de Futebol entrou em contato com os clubes filiados por meio de circular para dar início ao planejamento e organização do Campeonato Paulista Sub-20, para discutir o número de datas e também os custos para cada equipe. Foi enviado a todos os clubes, inclusive os da segunda divisão, que novamente será disputado em divisão única, como temporada passada. Cada clube deve apresentar um médico responsável pela categoria, que junto com o clube assumirá o compromisso de cumprir todos os protocolos aprovados para a competição. Também deverá participar do banco de reserva e será obrigatório, 24 horas antes de cada partido, o credenciamento dos atletas e profissionais para a Covid-19. Lembrando que todos os clubes que aceitarem a participação arcarão com todas as despesas e custos dessas testagens aí de IRT e PCR, que são os protocolos da Federação. A Federação fez uma simulação dos custos e caso um clube chegue até o final da competição, o custo dele para disputar esse torneio será de 378 mil reais. Muito pesado, né? Portanto, vamos aguardar quantas equipes vão se credenciar à disputa. Ano passado foram nesses moldes e contou com 24 equipes, que começaram em seis grupos de quatro, onde classificavam os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados no geral. Passavam para a segunda fase. Portanto, esses clubes que ficavam fora disputaram apenas seis partidas, porque eram ida e volta no início. E depois, da segunda fase em diante, tudo em mata-mata, mas em jogo único, preservando o mando, aquela equipe que tinha melhor a campanha. Até a final, onde o clube melhor colocado também tinha vantagem. Vamos aguardar o contato dos clubes para saber quem se habilita. Salvo engano, são 32 equipes convidadas, mas ano passado só 24 competiram, né? Até porque quem disputa, o profissional, fica isento de disputar qualquer competição das categorias de base. Então, vamos aguardar aí o pronunciamento dos clubes para saber realmente se a temporada de 2021 contará com todos esses clubes ou não. Então, vamos aguardar aí o pronunciamento dos clubes para saber realmente se a temporada de 2021 contará com todos esses clubes.